Música Fala rapazada beleza? Bom dia aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, olhem, estamos aqui novamente com você de Pixelmonzinho.0.1 né E bom galerinha, ontem a gente achou o maldito Dunluga, mas a gente não conseguiu capturá-lo né E bom, aconteceu aquele negócio que eu falei pra vocês, que bugou a minha outra vida Então eu me mudei pra essa daqui né, que agora tá bem mais de boa E bom, eu tenho que achar um lugar pra fazer o cantinho mano, eu acho que eu vou começar a fazer aqui mesmo ó Eu acho que eu vou começar a fazer aqui mesmo ó Ó, 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 o que vocês acham de eu colocar aqui mano? Eu acho que eu vou colocar aqui mesmo hein velho Beleza, eu preciso de madeira só antes Deixa eu pegar uma madeirinha, 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 beleza, beleza, saí, saí Deixa eu pegar uma madeirinha né mano, que a gente não consegue fazer plaquinha sem madeira né É de ler isso né, na verdade Então vamos lá, peguei aqui algumas madeirinhas Lembrando galera, se quem... Bom, já peguei aqui as madeirinhas Vamos lá então velho, fazer o nosso cantinho dos inscritos Bom, muita gente falou pra gente fazer os treinadores aqui dentro também galera Que eu tô pensando em colocar eles ali ó Ó, ali pra lá Aqui vai ser meio que o cantinho dos inscritos mesmo, tá ligado? Vai ser onde eu vou colocar o nome de vocês E depois eu vou colocar todo mundo que tava lá na outra casa também, beleza? Podem ficar tranquilos mano Porque tem muita gente que falou Ah, Wolf, eu tava, eu tava, não sei o que Mas mano, eu sei quem tava e quem não tava velho Tipo, eu consigo ver pelos meus vídeos Eu tenho eles todos gravados aqui no meu PC Então não adianta você falar Ah, o Wolf tá, pra tentar me enganar Mas porque eu não sou burro, velho Tipo, tá ligado? Eu tenho tudo salvo aqui no meu PC, mano Então vamos de leve aí galerinha, beleza? Bom, vamos lá Bom, lembrando, se você quiser aparecer, mano É só deixar o like aí no vídeo, demorou? Então, vamos inaugurar o nosso cantinho dos inscritos novo aqui Vamos colocar aqui Deixa eu pegar o nomezinho do cara aqui O... João... Opa João... Gamer... Tem M É o primeiro aqui, beleza O segundo aqui É... Nossa Nossa Ai, tutes Ai, tutes Caraca, eu acho que escreviu seu nome certo, cara E o último aqui, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver E o Miguel Android Então, mano Muito obrigado por apoiarem o canal aí, mano Por deixarem o like Por apoiarem a série, beleza? Tamo junto, velho E é nóis Bom, já que eu me mudei agora pra essa vila aqui, mano Eu preciso achar um lugar Um lugar que eu vou ficar direto, tá ligado? Um lugar que eu vou, tipo, me ficar mesmo Na verdade, eu tô pensando seriamente em fazer uma casa nova, mano Pegar, tipo, um dia assim, mano E construir em off E depois mostrar pra vocês O que vocês acham, mano? Acham bacana fazer uma casa, mano? Eu acho que eu vou fazer uma casa mais depois, tá ligado? Hum... Eu ia falar que o Pokémon quer, mas eu já tô ligado qual que é Bom... Hum... O que que eu vou fazer? Eu precisava de mais madeira, cara Eu precisava de mais madeira Porque, mano, toda a minha madeira ficou na outra casa, mano Pra cá, eu trouxe muita pouca coisa, mano Muita pouca coisa Mas tudo bem, né? Tudo bem Eu tô bem Beleza, né? Vou pegar aqui um pouquinho de madeira E o que eu quero fazer, galera? Eu quero capturar hoje, mano Um Charmander, velho Eu quero que eu quero capturar um Charmander, velho Por que um Charmander, galera? Porque eu consigo transformar ele em um Mega Charizard, velho Tudo bem que não é o Mega... Ah, mano, se você quiser ver eu transformando em um Charmander normal Em um Mega Charizard, mano Ô, deixe aí nos comentários Também deixe o like, mano Porque eu vou fazer isso Demorou, galerinha? Eu vou fazer isso Mas vai ficar muito zica na baladinha Sério Vai ficar muito zica na baladinha, mano Sério Beleza, então Deixa eu vir aqui antes E eu vou ficar aqui, eu acho, ó Não, aqui não Aqui não Tem que achar uma casinha... Aqui, uma casinha bacana Aqui, ó Aqui, ó Aqui tá bacana, eu acho Vou ficar aqui no centro do Pokémon mesmo, mano Aqui eu acho que é mais fácil, né, velho É mais fácil Nossa, eu vim com um pack de Ultra Ball, mano Nossa, ainda bem que eu vim com os Ultra Balls Ainda bem mesmo Beleza Vou fazer um baúzinho, mano Que tá ocupando bastante espaço no meu inventário, velho Aqui, ó Deixei isso aqui Deixei isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Mano, eu só vou levar o necessário mesmo Isso Beleza Beleza E meus Pokémons Beleza, tá ótimo Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo Beleza Bom, agora o que eu quero fazer, mano? Eu quero capturar um Charmander, mano Quero capturar um Charmander Quero ver o que eu acho, né Se eu acho Só deixa eu dar um rolê aqui, mano Em volta Vamos ver o que tem de bom aqui em volta, mano Pelo jeito é que neva também Ó, ó Que neva também Ó Ó, aqui, ó Vamos pegar esses Apricorns Vai Pegar esses Apricorns, mano Que a gente já começa a plantar os nossos Apricorns também Tá ligado, galera? Porque, mano É bom, mano É bom a gente ter... O que é isso? Mé 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 Beleza, né Tudo bem Tá Bom O que eu vou fazer, então, galerinha? Eu vou tentar achar, então Se eu não me engano O Charmander Ele spawna em Extreme Hills, né, velho? Se eu não me engano, mano Se eu não me engano Ele spawna em Extreme Hills mesmo Beleza Aqui tem algumas Algumas Apricorns também Depois eu vou pegar todas elas Então Vou fazer o seguinte Vou tentar achar aqui O Mike Extreme Hills Um lugar onde spawna o Charmander mesmo Nossa Olha o macho aqui, mano Que bonitão, mano Olha que coisa linda, mano Que lindo, mano Caraca Então eu vou fazer isso, galera Vou ver se eu acho onde spawna o Charmander Quando eu achar Eu volto e mostro pra vocês Deu, por favor? Não Ah Eu achei que era Mud Que Holy Mé Mé Mas eles estão Já volto, galerinha Olha o outro danadinho Que eu achei aqui Calma, calma Ai, tem um Spawn aqui Mas não é o Spawn Mano, olha aquele aqui Tem um Riolo aqui, mano Vou pegar, mano Eu vou pegar Porque, mano Riolo é meio que raro também, né, velho Hipnose Hipnose Vai, hipnose Entra Boa, hipnose entrou Hipnose entrou Ultra Ball Vai, ultra Ball, mano Não quero saber, mano Eu sempre que eu achar algum Riolo Eu vou capturar, velho Eu sempre vou capturar Já entrou Ai, ele deu Broke Free, mano Maldito G-g-g-gengar G-g-g-g-gengar Beleza Vai Vai Entrou Entrou Beleza, capturamos Ótimo 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 Beleza Bom, mano Eu precisava dar um rolê Opa Apricorne Apricorne é bom, velho Apricorne é bom Porque, mano Todas as minhas apricorne Ficaram lá, velho Cara Carvão também vai ser muito bom A gente vai meio que recomeçar, né, velho Vai recomeçar meio que a série Mas, mano Dá nada não, mano Ainda não desanima aqui não, fi Porque o bagulho é louco E o sistema é lento Vocês estão ligados, né, galera É que, mano Eu gosto de jogar Pokémon Então, Pixelmon Então, mano Tô nem aí de começar de novo Eu gosto pra caramba, velho Tô até pensando E quando essa série aqui acabar, velho Começar uma série de, tipo Survival De Pixelmon também Só que, mano De Luke Block, mano O que vocês acham, galera? Ou, sei lá Colocar a Luke Pixelmon aqui Não sei, mano É uma ideia que eu dou pra vocês Não sei Então, vamos fazer o seguinte, galera Vamos fazer o seguinte Todo mundo que tá lendo Tipo, que tá vendo agora Esse vídeo aqui até agora, beleza? Mano, ó Se você quer a Luke Pixelmon Você digita 1 Se você quer Não quer a Luke Pixelmon Você digita 2 aí nos comentários, beleza? E se você quer a Luke Pixelmon Você deixa o like também aí embaixo, demorou? Que, mano Se tiver bastante like Eu posso colocar no próximo episódio, beleza? Aí, sei lá Eu coloco um número X Sei lá, tipo, ah Eu só posso abrir, sei lá 20 Luke Pixelmon A cada tanto episódio Não sei Ou ficar à vontade Não sei, velho Não sei O que vocês acham, velho? Eu não sei Ah, mano Olha ele que suavão, mano O Spank tá muito de boa ali, né, mano? Nossa, ele tá muito suavão, velho Caraca Quem é você? Quem é você? Ah, tô ligado Tô ligado, tô ligado Tá ligado Porque o Pokémon quer você Então, beleza, velho Bom, eu vou continuar aqui procurando Aqui, eu tô procurando, mano Ó, em Extreme Hills Extreme Hills M Se eu acho aqui o coisa, mano Se eu... Ai, travou Se eu acho o... O Charmander, velho Porque eu quero transformar ele logo Num Mega Charizard Maroto aí E, mano, tava afim de fazer, mano Um Charizard, mano Com Outrage, mano Sei lá, pegar o meu Um Dragonite aí, mano Um Dragonite que tem lá no PC E, mano, sei lá Pegar um Outrage nele E depois, mano Transformar ele em um Charizard Com Outrage, mano Porque, mano Outrage pra mim É um dos melhores ataques dragões do jogo, mano Tá ligado? Então, beleza, galerinha Deixa eu ver se aqui Aqui tem ferro, será? Não, não é uma caverna aqui Não é uma caverna É, mano Carvão, eu vou pegar de monte, mano Carvão Tudo eu vou pegar de monte aqui, mano Agora eu tô precisando, mano Agora eu tô precisando Que bagulho tá tenso, mano Sabe quando a enchente veio? A enchente veio Que leva tudo, que precisa do bagulho Então, acontece comigo aqui no joguinho Mas acontece 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 Com os melhores jogadores Tudo bem, então, velho Bom, vou continuar aqui procurando Extreme Hills Extreme Hills Mais Extreme Hills M Se eu acho o meu Charmanderzinho E se eu achar Eu volto e mostro pra vocês, demorou, galerinha? Então, mano Já colo aqui com vocês Bom, galerinha Olha aqui que eu coloquei Já tem dois aqui, velho Tem dois aqui Opa, também tem um Pokeloot Eu peguei Peguei uma Gloran Bear Beleza, beleza, beleza Calma, 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 calma Olha o tamanho desse Olha o tamanho desse Vai virar um Mega mesmo, mano Vai virar um Mega mesmo Olha o tamanho desse cara, velho Beleza Tá dormindo, tá dormindo, dormindo Dormindo, dormindo Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Ficou, ficou, ficou Ficou de prima De prima, de prima De prima, demorou Cadê o outro? O outro tá ali, o outro tá ali O outro tá ali Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Beleza, aqui Hipnose Hipnose Beleza Beleza Bag Ultramo Beleza Vamos, a gente pega Vai, 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 vai Fica também Fica também Vai, 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 fica, 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 fica Pediu pra ficar Mano, tá tirando Tá tirando a favela, Charmander Tá tirando nós, irmão Você não vai ficar da ultraball Não Vai se desfazer da ultraball Dos parceiros, mano Você vai fazer Vai se desfazer da ultraball Dos parceiros, mano E aí, Charmander Como que fica o proceder Da ultraball, mano A ultraball Tá custando Vários reais Ali, mano Cara idiota, né, mano Olha lá, olha lá É só falar assim Que ele fica, mano Eu falo, mano Eu falo Eu falo Beleza, mano A gente pegou Será que tem mais algum Por aqui, mano? Acho difícil Viu, mano Acho difícil ter mais Nossa, que queira Outro Charmander, mano Vamos dar uma olhada aqui, mano Que eles ficam aqui Nesses lugarzinhos aqui, ó Aqui, se não me engano Extreme Hills Mais É, Extreme Hills Mais É perigoso ter, mano Sei lá Eles spawnam de dia Na Extreme Hills Mais Mas sei lá Se vai ter Opa, pretinha Preto Nossa Olha essa ravina, mano Nossa Nossa Depois eu vou vir aqui minerar Sério Depois eu vou vir aqui minerar Ó, tem área Tem um monte de coisa Tá, eu vou voltar pra casa agora Quero ver as natures dele E bom, galerinha Eu ia falar pra vocês No começo do episódio Mas, mano Acabei esquecendo Eu, mano Basicamente eu deletei Vários pokémons meus Tipo, deletei não Tipo Pokémon que eu não ia usar Eu joguei fora, tá ligado? Eu falei, ah, mano Por que eu vou ficar ocupando espaço No meu pé? O Infernape Holy 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 Beleza, beleza Ai, mano Eu quase matei ele Eu ia matar ele Certeza Beleza Ele leva 39 Nossa, crítica ao hit mesmo? Então dorme aí, mano Dorme aí Bota ele pra dormir Vamos lá, Infernape Só entra na pokébola do papai Vai, Infernape Só entra na outra bola do papai Vai Sem aquelas lá Vai, filho Beleza Capturei Capturei Beleza Ótimo Bom, o que eu tava falando Pokémons que eu não ia usar, mano Eu simplesmente, mano Deletei eles, tá ligado Eu tinha muitos pokémons repetidos Eu tinha muitos pokémons, tá ligado Muitos pokémons que eu não queria ter, mano Que eu só peguei, tipo, pra ter mesmo, tá ligado Então, mano, eu deletei alguns Só deixei os mais raros, os mais importantes Os que eu realmente vou utilizar, tá ligado Então, mano Vocês vão ver ele agora Que eu tô no meu PC, tá demorando? Bom Só tenho que lembrar onde que é, né, mano Onde que é a minha casa, mano Eu acho que é pra cá, mano Se eu não me engano, é pra cá Nossa, tem um Onix Tomante esse Onix Tomante esse bicho Tá, se eu não me engano, é pra cá mesmo, mano Deve ser ali na frente já, eu acho Eu acho, né Eu espero Eu tô contando com isso É, é Eu acho que é, eu acho que é, eu acho que é Nossa, um Suelo, mano Ah, depois eu capturo um desse Nossa, eram umas lagadinhas Não sei porquê, velho Sério, velho O meu PC, mano Ele tá muito ruim, mano Sério Ele tá muito ruim mesmo, mano Precisa muito trocar ele, mano Mas é que uns tempos Que uns tempos nós troca, tá ligado? Aí, galera, nós ficamos um pouquinho mais com ele Nós aguentamos um pouquinho mais Que é isso aí mesmo Demorou? Bom Meu Deus Meu Deus Isso falou na minha frente Isso falou na minha frente Holy 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 Hipnose Hipnose Entre hipnose Entre hipnose Entre... Ah, mano Qual foi, tio Látis Ah, mano Vou ter que tacar a outra bola direto Vou ter que tacar a outra bola direto Vai, não dá nada Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, Holy, mano Holy, Holy, Holy Nossa, mano Mentira, tio Mentira 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 É muita sorte Com um galera só Mano, ele spawnou na minha frente, velho Ele spawnou na minha frente Não, 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 não Não, 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 não Ah, mano, vou ter que dar um hit nele Você der um hit de dragão com ele Por que que eu troquei? Por que que eu tô com um safe guard Aqui? Eu não sei Nossa, eu mal troquei no movie aliner, mano Tá, ultra bom Ah, mano, ele não vai entrar Mano, ele não vai entrar Putz, eu vou ter que dar um hit dele com alguma coisa, mano Será? Eu vou tentar, mano Fire thing Ai Machucou Machucou, agora ele vai ficar tomando um hit do sandstorm Agora ele vai ficar tomando um hit do sandstorm Vamos ver se a gente consegue pegar ele Vai, 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 vai Mais um Ai Ué, eu tenho uma chance É essa chance que eu só vou conseguir pegar ele É essa chance Se ele não conseguir, eu não vou conseguir Se ele não entrar, ele não entrou Vai morrer Ai, morreu no sandstorm Holy meu Meu Deus do céu, mas beleza Bom, vou voltar pra casa então Chegando lá em casa Eu volto e mostro pra vocês Lembrou, galerinha? Bom, vamos lá ver então Eu deixei um PC por aqui nessa vila nova, mano Era por aqui Aqui, achei Beleza, ó Tô só com isso daqui de pokémon Eu deixei isso daqui, mano O resto eu não queria ver não, mano Então vamos ver Eu não queria mais o resto Tipo, ó Eu peguei o Mudkip também Eu tenho a Zelfe Eu tenho o Mio aqui O Doce Knorr Eu peguei um Dratino novo O nosso Riolo novinho Então vamos ver, mano Os status Opa 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 O nosso Infernape É legal, eu acho, hein Porque, ó Não, depende Dos ataques de fogo Eles só estão dos físicos Então acho que um Que o Infernape Seria melhor a da Mante Mas tudo bem Tá Vamos ver Esse daqui também Ele aumenta o Special Attack E diminui a Speed, né Porém Ó O ataque Ember É Special Se for ver Ele é legal Deixa eu ver Esse daqui Ele é legal Ó, ó Eu acho que esse daqui O Gigante Ele vai ser melhor Que o Pequeno, velho Sério Eu acho que ele vai ser melhor Que o Pequeno Porque ele Tem alguns ataques físicos Muito bons pra dragão Tá ligado Então eu acho que eu vou usar Aquele grandão mesmo Que O que eu tô fazendo Com esse peitoral Ué Ué Mê Duplicou Mê Tá Tudo bem Eu fico com dois Então Eu fico com dois Então Beleza Duplicou É nóis É nóis É nóis É nóis Não entendo esses negócios Vou guardar Vou guardar Nada não Vou guardar Nada não Bom Galerinha Esse daí foi o episódio Então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixem seu like Se inscrevam aí embaixo Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Se inscreve no canal Se você não for Inscrever Você é lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou, galerinha? Então é isso aí Um beijo para vocês Um abraço E tamo junto Tchau